Legendas por TIAGO ANDERSON Sim As vidas acumuladas serão zeradas É muito importante, né, falar de vidas Na verdade eu sei que sim, porque você pode comparar vidas entre uma fase e outra e ajuda imensamente Aqui a gente tem uma piada porque o modo fácil é o Easy Porque o Easy nobre é um dos membros do 99 vidas Mas é um jogo baseado no... um jogo baseado... é um jogo que traz os membros do podcast 99 vidas com personagens E eu acho que transparência é importante deixar claro que eu conheço o Evandro Você também conhece, né? Eu não me lembro, na verdade Eu conheço o Jurandir Tá, e eu conheço o Evandro e tal Como você pode ver, cada um deles tem parâmetros específicos Quem eu usei no que eu joguei até agora foi o Bruno Então se eu entendi corretamente, as melhorias que eu comprei pra ele já estarão desbloqueadas a partir de agora Porque você compra combos mais fortes e coisas do tipo Vou pegar uma outra pessoa então Eu vou pegar o... ele tem uns secretos, mas me parecem ser os inimigos que você pode abrir como personagens Pelo que eu tô vendo as silhuetas É, parece que sim Eu vou pegar o Evandro Eu vou com... Easy Clássico Ai, eles falam É pego do podcast, inclusive Sim, e assim, o jogo é cheio de piadas que fazem referência às gravações deles É um beat'em up, tradicional e tal Assim que a gente começar você vai ver É curioso que ele tem essa câmera de cima, né? E ao mesmo tempo ali na frente é um pouco mais de frente Não, você bem que é... É, eu não vejo o que você tá falando O ângulo do carro em relação ao fundo tava meio confuso pra mim É, a gente... Ah, ok Tem uma história? Tem, é... Tem, sei lá Tem que bater nas pessoas pra eu chegar no objetivo A gente tá na rua Fernandes Tá, viu? A gente tá vendo as vidas Já? Já? É... Eu já tô apanhando X é o soco Y é o chute O B você usa um especial, mas que gasta sua barra de magia Eu acho que eu fiz dois pra frente e... Sim, dois pra frente você corre E aí se você der soco ou chute Você... Se bem que acho que o do chute você tem que desbloquear antes Se você apertar o X e o A juntos Ou o bumper Você vai dar um mini especial Mas que gasta sua vida quando você usa Então você quer usar isso com parcimônia Pelo que eu pude sacar É... Você quer usar esse X e... X e... A juntos Aliás, X e A é... Quando você tá meio que tomando um combo dos inimigos, entendeu? E aí os combos principais é... X, 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 X E X, Y, 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 Y Se for igual a todos os personagens Era... Pelo menos no Bruno que eu tava usando Era isso E os efeitos dos golpes mudam um pouquinho Quando você... Você usa melhores entre as fases E... Bem como Streets of Rage Se você encosta na pessoa Você agarra ela Sim... E aí você pode arremessá-la Pode bater várias vezes... Bem... Parecidas, né? Com os Streets of Rage Hum... Comidinhas Tem alguns itens que você pega Que são... Acho que é dinheirinho Pra você poder comprar melhorias entre as fases Mas... Por que a gente tá na periferia? Sei... Assim... Você bate muita gente Que aparece... Que acho que é marginal a sociedade nesse jogo Você bate no... No povão, basicamente, né? E pessoas vestidas de sapo, não sei E depois pessoas vestidas de tigre E... Pessoas com roupas de time Nossa! É... Eu fiz especialzinho A gente não se bate, né? Eu vi que tem a opção de ligar O... O... Friendly Fire, né? Pelo que eu pode sentir O combo que você quer fazer É sempre X, Y, 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 Y É o mais forte de todos Eu acho que eu preferia Se a gente batesse num... Não... Vou fazer esse combo tá Ok É porque eu tô achando muito esquisito Você bater num monte de pobre, cara Tô achando muito estranho É, eu senti um pouco isso, né? Especialmente nesse começo, assim É... Eu achei um pouquinho curioso A gente vai... Bater em outras... Outras pessoas também? Você continua batendo nessas... Pelas outras fases, tá aí Tem como... Bater um papo com eles? Não, só bater... É... A minha única forma de interação É dar porrada É... É um gremato Tipo, eu não acho que eles vão ter seus comentários sociais Mas eu achei que esse começo... Mas... Mas tem um comentário social É... Eu cheguei a comentar isso com você Não cheguei É... Que parece que você chega numa região pobre da cidade De repente você tá batendo em todo mundo E... E... A gente tá super, tipo, bem arrumadinho É... Eu especialmente, né? O Isenobili com esse macacãozinho É... E... No geral assim... Eu achei... Eu já... Falei isso... Outras vezes... No Overlogin como um todo... Eu não sou fã de Bremaps Eu acho que é um gênero... Acho que é um gênero repetitivo... É difícil de você... Criar um jogo... Um jogo que não caia na repetição... É... E... Eu acho que é um gênero repetitivo Eu acho que é um gênero pertencente a uma outra era Eu acho que é um gênero muito feito pra engolir só a moeda sua em fliperama É... Mas de tudo isso assim... Eu acho que o... Eu achei os cenários das fases bastante bem feitinhos e variados A gente mesmo... Essa cidade que a gente tá vendo aqui, sabe? Quando é que ele passa o ponto, aquele games O carinha aparecendo pra contar É... São referências a... A coisas que a gente vê na periferia, né? Tipo... Especialmente tipo a... É... Essa coisa do comércio... Popular... É... A referência alocadora, né? Tipo... Com as cadeirinhas... É bonitinho E o lance assim, de quem a gente tá batendo... Isso é um... É um clichê do gênero, certo? Devil Dragon você bate no... Estereótipos de punks, né? Assim que você sai da garagem e tal Comudinhas Mas tinha alguma coisa também que me... Eu... Como eu falei, eu comentei com você, né? Me chamou a atenção a mesma coisa quando eu comecei Que é... Hã... Quem que eu tô batendo exatamente? Hum... Toma! A referência... Aliás, as músicas... Me soam bem inspiradas também em Cities of Rage É, eu gostei da trilha sonora também no geral, assim São as duas coisas que eu ressaltaria como... Como tendo me chamado a atenção, assim Tanto o visual dos cenários, quanto a trilha sonora Mas não é um gênero que... Particularmente me fascina, sabe? É... É curioso porque... Cities of Rage é um jogo dos anos 90, né? É... E a trilha sonora... Ela pega muito do Tecno e do House dos anos 90 E por consequência... Se você for ver... Tipo, a trilha sonora desse jogo é bem Tecno anos 90, né? É muito curioso Isso é um B, caso você usa, mas gasta Ah, ok Ah, e eu achei também que os chefes são feitos de maneira interessante porque... Existe uma questão de entendê-los e entender quando você pode bater e quando você tem que... E o que você tem que fazer pra extrair deles o ponto fraco deles, assim... Eu achei eles... Ó, já tava rolando o gap social aí, ó... Se a gente tá saindo... Tá... Tá na periferia enquanto a gente vê de fundo lá... A... A riqueza... A... A classe... A classe... A classe alta... Ah, eu tava indo dar o combo nele... Calma... Acho que ele morre... Eu te divido, eu tô quase morrendo... Olha... A gente tem até... Propaganda... Eu tô indo... Assim que ela fica se esperneando... É, tem uma referência a isso numa fase... Você vê ela saindo e ela andando e caindo no fundo e tal... Como eu falei, eu acho que os cenários são muito bem feitos... É, tem uma animação em pixel bonitinha... Os mendigos se aquecendo num tonel... Eu nunca vi isso no Brasil em si... Esses tonéis de fogo... É, eu também não... Acho que... Tipo, se tem uma coisa que não se encaixou bem nesse cenário... Eu me digo num tonel de fogo... Porque é tipo uma coisa... É uma... É muito Nova York assim... É, exato... Tipo, eu nunca vi isso aqui no Brasil... Até porque... A gente não tem muita razão pra se esquentar, né? Normalmente, na maior parte do ano... É... Não é tão frio, né? Sim... Apesar que... No inverno sim... Uma coisa que eu ainda não consigo sacar... E talvez seja porque eu não... Não lido com esse gênero tanto assim... É... Tem horas que eu não entendo direito como escapar de certos ataques... Certos combos por não ter um botão de defesa... Pelo menos pelo que eu vi, assim... É... Eu... É um gênero que se você parar pra pensar... Ele é gostoso pra jogar com os amigos... Principalmente pra ficar batendo papo e... Sem pensar muito, sabe? Você vai dar umas porradas nos inimigos... Tem alguns jogos que são mais técnicos... Tem alguns jogos que são mais técnicos... Eu começo a tomar uns combos e aí eu... Aí você faz assim, ó... E aí eu não entendo... Foi você que fez isso... Foi eu que eu... Mas é... Sei lá... Eu acho que tem... Existem jogos que são mais elaborados... Tem mecânicas a mais, assim... Tem tipo... Tem que pensar em mais coisas ao mesmo tempo... E tem os outros que são mais simples... Esse daqui eu acho que ele tá mais nessa segunda categoria, né? Aí você vê que tem algumas coisinhas bonitinhas, assim... Esse punkzinho quando ele cai no chão... Ele... Ele penteia o cabelo antes de... De levantar... O carinha de futebol... Ele... É... Ele... Levanta a mão pedindo falta... E coisinhas do tipo... É, eu não parei... Mas também não... O cenário é muito variado, né? Sim, dá pra ver até o copinho dele ali... É... Tanto é que... A sensação que eu tenho é que a gente já tá tipo... Na terceira fase... Isso é só a primeira... Sim, isso é só a primeira... Mas é... É... Eu só tô sentindo falta de uma coisa... É... Não tem uma mulher no jogo, né? Uma personagem feminina? Depois da terceira fase tem... É, uma... Ah não, mentira... Acho que no final dessa aqui tem uma... É... Chama... Como é que era o nome? Tia Anastácia? Alguma coisa assim... Tia Anastácia... Eu tô falando sério... Toma! É que esse é fraquinho, peraí... Ah, tudo bem... Eu já preciso de vida de novo... Eu tô morrendo bastante... Comidinha... Nossa, eu morri... Ele tem o poder dos videogames, né? O meu personagem... Ah, ele muda? É quando você tá com a barra cheia ou na metade... É tipo... Golden Axe... É... Ele pega um pouco de mecânicas do Golden Axe... Pega um pouco de mecânicas do Streets of Rage... O meu combo... Que eu gosto com... Ele... Você tem que estar bem perto do personagem... Se não você erra o último golpe... E eu fico à mercê dos golpes deles depois... Você pode segurar o personagem e eu bater nele? Pode! E aí você pode arremessar pra qualquer lado e tal... Não, mas... É... Pra tipo... Fazer esses ataques em conjunto, sabe? Ó... Daí você bate nele... Ah... Não sei... Eu só tinha jogado de um até agora... É que também não faz muita diferença, né? Putz... Eu morri logo antes disso... Deixa no chão que não some... Às vezes a gente... É... Acho que agora é o primeiro chefe... Nossa... Roberto Games... Olha, dá pra ver Neo Geo... Sim... Mega Drive... E Nintendo, eu acho... Maradona de Dios... Minha locadora... Agora a gente vai bater no argentino... A gente já bateu em pobre em argentino... Eita porra... Hehehe... Poder do 8-bit... Poder do 8-bit... Então... Você vai perceber que... Se você bate muitas vezes seguidas nele... Ele bate em você de novo... Nossa... Tomei... Ah... Agora é a hora de bater nele... Bastante... É meio esse esquema assim... Aí ele vai vir pra cima da gente... Aí... Nessa hora dá pra dar umas duas porradinhas e não fugir... Ah... Eu quase peguei o frango... Quando ele tá cansadinho daquele jeito você ainda não quer bater bastantão... É... Só um pouquinho... É engraçado que até a... Essa sirene que tem na música... Agora... Eles pegaram do Streets of Rage... Consequentemente pegou de uma música... Do comecinho dos anos 90... Um... Um house... É assim... Entendi aí... Mas entendi... Eu quero dizer que os chefes não é só bater e apanhar... Existiam... Ah sim... Mas... Nos jogos antigos também... De Birena Nap... Já era assim também... Sempre tinha um esqueminha... Eu não lembro disso em Double Dragon... Já entendi... Mas talvez ele só fosse ruim demais pra perceber... E também era tão fácil que não precisava... Então... É... Geralmente tem esqueminhas... Vai enfrentar o Shiva no Streets of Rage... É assim também... E é o primeiro chefe do Streets of Rage 3... Por exemplo... Ah... Eu posso usar? Pode... Ele também... É acertado? Acho que sim... Mas como ele tava no ar... Não foi... É... Mofa... Mofa... Ah... Estou dando a alocadora... Ah... Boa... Aí agora acho que a gente pode comprar umas melhoriazinhas... Mas... A gente pode jogar... 30 minutos de Mega Drive... Ah... Claro que como a gente tá de 2 a gente pegou muito menos ponto cada um e tal... Mas ó... Aí você pode aprimorar certos combos... Ahn... E comprar vidas adicionais... E aí você vai perceber que algumas coisas mudam... Tipo... Eu vou comprar esse aqui que é o soco, chute, chute, chute... Sim... E... Ah, pode ser o soco... Não, não... Tem chute! Eu só tava dando porrada... Ah... Então eu vou comprar esse aqui pra usar mais o chute... Pode ser... Mas eu já tenho esses golpes então... Eles só melhoram... Sim... Estão melhorando... Pronto... Então você vai reparar agora... Se você der os combos... Ele vai fazer com que... Ela tava de um ombro meio esquisito... Você vai fazer com que o poder elemental... É... Que do seu personagem saia nos seus combos normais... Fase 2... Fase da construção... Caralho... É totalmente Streets of Rage... Mas eu acho isso engraçado assim... Porque tipo... Streets of Rage se inspirou em músicas do momento... Não vi... E esses se inspiraram na música de Streets of Rage... O que faz com que ela... Ele se torne um... Ó... Uma danoção esquisita... E curiosa... Viu que o meu combo normal fez meus braços de pedra saírem? Não... Cacete... Ó... Olha pra mim... Viu que agora? Ah... É... Porque quando você compra os combos... Isso vai acontecendo... É... Agora o meu... Dá um chocão... É, então... E aí quando você melhora... Vai melhorando isso consequentemente... Ah... Deve dar pra comer essa pizza... Olha... Você pega o Mega Drive... Parece que é dinheiro... Mega Drive é dinheiro? É que você vem... Pô... Esse que acabou de sair é? Olha... A gente tá parecendo um outro Alanis... Aí mulheres... Olha... Elas... Elas vendem em peixe... Não é peixe não... É... Coelho... É... Coelho... É... Tá escrito Alice lá em cima... Se bem que a outra é Alanis... Alanis... Mas é tipo... Nossa... Mas elas batem com o... Coelho da Mônica... É... Igualzinho... Mas eu gostei da trilha sonora... Eu também gostei... É legal... Eu não sei quem fez a trilha sonora... Apareceu... Acho que no Steam tinha um postzinho lá... É... Porque eu acho que eles estão vendendo também... Separadamente, né... É... Caso você queira comprar a trilha sonora... E tem o nome do compositor... Não me lembro agora... Mas quem fez... O estúdio que fez foi a Qbyte... Que é aqui de São Paulo... E... E a... Não sei se as músicas são de alguém da Qbyte também... Ah... Foi ótimo isso... O que muda basicamente é o cenário... É... E aí os inimigos... E aí... Ah... Morreu tudo? É... Morreu tudo... Se mantendo ao estilo bem clássico... Você... Ah... Esse é o... É que é o... É... E daí... Esse inimigo vira uma... Um... É um mini-chefe aqui... E vira um inimigo normal depois... Uhum... Mas sim... E mantendo ao clássico... Ele... O que ele faz é trocar a palheta de cor... Depois de alguns inimigos... Pra ter as versões mais fortes deles... Uhum... Passarola... É o de graça... Eu não consigo... Meu... Os bracinhos são curtos... Meus combos não encaixam... Você pode chegar dando uma voadora... Eu voltarei... Muitas vezes... Tudo bem... Eu acho que isso mostra né... O 99 vidas do jogo... Eu sei que ele tá com certeza disponível no Steam... Que é a versão que a gente tá jogando... Uhum... É... Então... Tchau tchau Rick... Tchau... 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 Tchau...